Monodiretoria, tá aqui ó Orla de Palmares, é Dando um rolezinho de monociclo elétrico Uma cidade fascinante Estamos aqui ó, Orla de Palmares Olha ele aí ó, esse é o cara, olha ele aí Aquela caminhadazinha show de bola É meus diretores, Palmares, Pernambuco, hein É uma orlazinha fantástica Monodiretoria tá aqui ó Registrando tudo